Ô Zé, eu quero que você me explique uma coisa. Você assiste O Povo na TV? Assim? Assiste? Você conhece a água véia? E o Tatá? Olha, ele conhece o Tatá. Ai, ai. Cara, deixa eu te falar um negócio. Eu lembrei de você quando eu assisti Forno e Fogão. Sabia? Zé? E é aqui em Campo Grande, no Portal da Lagoa, que nós estamos, lado a lado, com a natureza, em contato com os quatro elementos, terra, fogo, água e ar. E, claro, o resultado de uma grande sabedoria que saiu do lixo e virou luxo. E hoje é arte na mão de quem sabe o que faz. Oi, robô! Bom dia! Você tem alguma mensagem? O Espaço Portal Saber e Arte, que não está a outra altura. Um espaço de outra. Ei, RJG, posso conhecer sua casa? Pode entrar, entre e descobrir o seu universo. Vamos lá, vamos conhecer Espaço Saber e Arte. E hoje eu vou falar com ele, o pai, o responsável, o criador desse espaço maravilhoso, Espaço Saber e Arte. E aí, Pablo, tudo bem? Olá, Serginho. Que bom que vocês vieram aqui para conhecer esse espaço mágico, né, lúdico aqui no Portal da Lagoa. Legal! Eu vejo que, de cara, alguns robôs, os robôs já nos receberam, já conversaram, já fizeram essa interação. E isso acontece com todo visitante que chega na região? Com certeza. Bom, aqui nós não temos área de lazer aqui no bairro. Eu fiz questão de criar esses robôs gigantes, primeiro, para valorizar nossas crianças com a autoestima, são enormes esses gigantes, então as crianças também se sentem grandes. E aqui, como é rota do pessoal do pedal, né, acabou virando um ponto turístico aqui, né, então as pessoas vêm aqui, marcam a visitação aqui e eu venho aqui buscando trazer uma proposta sobre a educação ambiental, valorizar o lugar onde nós moramos, cuidar da destinação correta do resíduo sólido. Na verdade, todos os robôs aqui são os avatares da minha família, né. Esse aqui é o avatar do meu filho mais velho, o João Gilberto, por isso que é o JG. O grandão lá é o meu avatar, né, é PA. E aí tem a minha esposa que está aqui na nave e o pequenininho está lá dentro, lá, que é o robôzinho pequeno. E aqui, as pessoas às vezes nem descem do carro, né, vêm aqui, tiram foto. Geralmente aqui o robô tem sensor de presença, também interage com as pessoas que vêm visitar. Olha só que coisa incrível! Olha, o que não falta por aqui é interação. Tudo isso para mostrar que aqui também deve ter cuidado com o trânsito. E por isso, a placa pare. Vai! Tudo isso nasceu através do lixo da sucata. Exatamente, né. Então, assim, é formar objetos, situações que possam chamar a atenção das crianças, né. Conheça esse material aqui. Então, esse material aqui eu ganhei, são 20 caixas de correios antigos, né, que eles vão ser transformados em pequenos robôs lixeira, né. Então, que eu vou aqui embelezar aqui o nosso portal da Lagoa. Sabe o que é interessante isso aqui? Mas é mais à noite, olha só. Se bater na cabeça dele aqui, ele acende a luz. Olha, acendeu a luz, que legal! E você sabe o que é isso aí? O que é que tem dentro? É aquele tênis luminoso. Então, aconteceu. Quem é a RPA, Pablo? O RPA é o Pablo Artes, né, é o criador. Por isso que é esse gigante todo aqui, imponente aqui na entrada do portal. Olha só que interessante, o nome do bairro que se chama Portal da Lagoa. Portal quer dizer duas dimensões, uma outra dimensão, entendeu? Nós temos a dimensão do campo e agora vocês vão conhecer a dimensão artística aqui dentro do quintal Aventura. Vamos lá? Vamos lá? Olha só, esse aqui, Serginho, é o sentinela que cuida esse portal aqui. Olha só que coisa interessante, crianças, ó. Esse robôzinho aqui. Não se assustem, hein? Eu assustei, cara. Eu assustei. Esse aqui é parte de um aspirador de pó, né, e a brinquedinhos, tal. E um duto de ar-condicionado. Exatamente, duto, tal, e para-choque de carro. E aí eu vou montando, né, conforme a minha criatividade. Mas olha só que interessante, ó. Vamos lá, vamos lá. Eu adoro aves. Mas olha, eu tenho aqui o pica-pó-martela. Olha que interessante, ó. O lixo que vai parar nas ruas contaminando a nossa capital e principalmente o nosso país pode virar reciclagem. E olha, tudo isso de maneira lúdica e interativa. É, só abaixar essa alavanca aqui com toda a força. Vai, usa a sua força agora. Isso! Aê! É o mosquito da dengue do bem. Exatamente. Bom, a proposta aqui é juntar essas latinhas. Quando tiver um volume significativo, eu vendo para poder retornar um recurso para investir aqui no espaço. E aí, Pablo, é essa aqui? Bom, essa é a super poderosa, a moto do Batman. Então eu quero... Eu vou convidar aqui as crianças para cada uma entrar. Quem quer ir na moto do Batman? Pode subir ali. Vai, então vai. Olha só essa moto do Batman, que legal, meu querido. Você segura aqui, segura aqui e gira aqui. Segura aqui. Vai, me passou, hein? Essa aqui é a Jussi, Pablo. É. Olha, na verdade, a Jussi, o nome dessa moto aqui, é de uma guerreira. E eu fiz uma homenagem a uma professora da escola pública, né? Que é uma grande guerreira da sala de aula e tal. Então eu quis homenagear. Por isso a professora Jussi, o nome dessa moto aqui. Vou dizer que essa aqui é a nave inimiga, né? Então ela está perseguida aqui, aqui o motoqueiro, no caso. E geralmente as pessoas vêm aqui, a gente faz fotomontagem, né? E é legal que isso aqui, olha só, a noite aqui, principalmente, tem sensor de presença também, acende as luzes. Fica bem iluminado aqui o quintal, né? Estou falando, é um quintal mágico. As vezes a gente tem, a gente joga fora algumas coisas que pode reaproveitar e aqui eles podem ter uma ideia de como fazer ou criar, eles têm uma criatividade de fazer o que eles querem. Eu trouxe mais para isso, como o Pablo já tem essa ideia, né? E a gente trouxe para sair um pouco do celular, ter uma nova visão do lixo, da reciclagem, né? Vale a pena cuidar do meio ambiente? Vale, muito a pena. Na minha infância, lá quando eu morava com a minha avó, tinha o fogão a lenha. Então quando eu sempre chegava a visita, ela sempre chamava para a cozinha, né? Então eu convidava o pessoal lá, fazia o café, o chá da tarde e tal. Então isso ficou na minha memória. Então esse aqui é o cantinho da mandala do fogo. Geralmente, só que a gente não vai colocar fogo aqui agora, mas a ideia é exatamente esse calor, né? O que o fogo proporciona. Além de fazer o alimento, né? Dar o alimento, mas também é o aconchego, o calor, né? Então aqui a gente faz, geralmente nós fazemos a roda de conversa. Um tio meu mudou aqui para a região e ele sempre falava, ó, tem um amigo meu que tem um trabalho assim, assim, assim. Eu falava, pai, eu vou conhecer. Aí um dia eu fui fazer uma visita para ele aqui e vim conhecer, né? Me trouxe até aqui e conheci o Pablo. Quando eu olhei, eu fiquei e falei, não acredito que eu estou vendo. Assim, a região afastada da cidade, né? Assim, cheguei aqui e vi, assim, todo esse material que ele utilizou, assim, para você ver que o conhecimento, ele é riqueza, né? O que ele conseguiu fazer com tão pouco recurso, entendeu? Isso que eu admiro e eu falo, eu fico imaginando, assim, com visibilidade, com mais, assim, pessoas, assim, dispostas a investir no trabalho dele. O que ele não pode ainda realizar e aumentar o trabalho dele? Eu acredito que ele com espaço, com mais recursos, eu tenho certeza que isso aqui vai duplicar, triplicar e vai fazer coisas ainda mais impressionantes do que as que a gente já está vendo aqui. O Orfeu é um jovem nerd, ele adora computação, adora jogos e ele vai fazer uma experiência muito bacana, real. Real? Real, numa nave aqui. Certeza? Certeza, que dá tiro, enfim, é uma coisa muito louca. Dá tiro? Dá tiro também. Duvido! Vamos lá, então. Vai lá! Atenção, senhoras e senhores. A nave do Orfeu vai dar tiro. Vamos ver. Errou! Errou! Olha aí, cara! Vai! Vai! De novo! Não tem como não entrar aqui e não se sentir criança. Não, é verdade. Essa é a proposta. É o tempo de qualidade com a família. Aqui eu faço questão que as mães, os pais, realmente também voltem a ser criança no bom sentido, mas que elas vivem um momento e que criem memórias afetivas para os seus filhos, né? Agora falando... E sem contar que jamais vão esquecer desse espaço e do portal da Lagoa, né? Exato. E tem custo isso? Tem uma contribuição de 20 reais por pessoa. Legal, maravilha. Tudo isso serve, então, para manter o local sempre bem limpinho, sempre bem arrumado e com muito mais inovações. Exatamente, é isso aí, né? Não tem como não voltar na infância, é uma nostalgia total. Isso daqui me fez lembrar de uma brincadeira de infância com o meu amigo Aldo, onde nós construímos o início de um projeto numa casa, num pé de carambola, lá no José Abrão. Gente, mas isso é papo para outra hora, eu vou andar na ponte do rio que cai. Cara, eu estou totalmente confiante aqui, sabia? O Pablo vai me levar ali do outro lado. E agora eu conheci aqui o sentido do olfato, né? Aqui nós temos aqui o pé de canela, olha só que interessante. Pé de canela, deixa eu olhar ele aí de cima, vamos lá. Olha só que vista privilegiada, hein? Ó, nós temos uma girafa aqui na árvore, Tiago. É, realmente, tem uma girafa pintada aqui na árvore. Pé de canela, tudo isso é para a pessoa chegar aqui e ter contato com... Então, senti o cheiro, né? Senti o cheiro do perfume da canela. A gente, às vezes, nem sabe de onde que vem. Ó a canela, e se compre a canela. As pessoas têm uma outra visão a partir daqui, do alto, né? Olhar o todo. Aqui você consegue ver, mais ou menos, visualizar um pouco do Portal da Lagoa. O que você mais aprendeu hoje? A preservar o ambiente. Com esse encerramento positivo que eu quero agradecer a você, Pablo, e eu quero que você deixe o seu recadinho lá para quem está acompanhando. Ok, eu quero agradecer toda a equipe da SBT aqui, eu quero agradecer os visitantes aqui e tal. Bom, esse espaço é muito bem-vindo a todas as famílias aqui de Campo Grande. Venham conhecer, vale a pena. Portal da Lagoa é o parcelamento modelo do futuro. É isso aí, além de ser Portal da Lagoa, também é Portal do Conhecimento. Até a próxima, pessoal! Valeu! Tchau!